Vamos falar sobre livros pra começar a ler literatura russa. Eu acho bem interessante essa pergunta que sempre me mandam. Por onde eu começo? Que livro eu leio? Porque, assim, eu acho que a gente não tem que ter uma regra, né? Eu comecei a ler livros russos pelo livro Crime e Castigo, do Dostoyevsky, que é um livro bastante grande e um livro que virou um dos meus favoritos do autor, porque eu acho esse livro genial e continuou sendo um dos meus favoritos, mesmo tendo sido um dos primeiros que eu li. Então, eu acho interessante você começar pelo assunto que você gosta. Não tem uma regra, né? Mas eu vou aqui indicar três livros que eu acho que são bons começos pra literatura russa, no sentido de que são livros menores e são livros com histórias muito interessantes. Então, o primeiro deles é esse aqui, A Aldeia de Stepanticovo e os seus habitantes. Tá aqui, ó. Esse livro eu li pelo Kindle, né? E é um livro pequeno, é um livro curto, que conta a história de um sobrinho que volta pra cidade do tio. Na verdade, ele foi criado por esse tio, né? Ele tem essa consideração como se fosse um tio. E ele volta pra cidade, pra essa aldeia de Stepanticovo, por um motivo que o tio chamou ele lá, pra ele ajudar numa situação. E assim, gente, é muito legal. É muito legal. Tem muitas coisas de O Tartufo, né? Que é assim, tem um personagem que é um bonachão, que manda em todo mundo, que todo mundo meio que deve satisfações pra aquele personagem. O personagem manda e desmanda na casa, manda e desmanda na cidade, todo mundo respeita ele, não se sabe porquê, de onde veio isso. E é muito cômico, assim, como que vai se desenrolando as relações entre esses personagens, até a gente descobrir, assim, né? O porquê que cada personagem se porta do jeito que porta, tem um pequeno romance também. Então, é um livro super, super legal e que eu indico bastante. O outro é um livro que eu terminei hoje, que é O Cupom Falso, de Tolstói. Esse livro é um livro bem curto também. É um livro, na verdade, é uma novela, né? Porque tem oitenta e poucas páginas. E aqui é uma história de um efeito borboleta. Então, assim, é uma coisa que acontece no começo do livro, que é esse tal desse cupom falso. Cupom é como se fosse um cheque, mais ou menos, explicando por cima. Então, é feito um cheque falso e isso desenrola uma história enorme. Várias coisas vão degringolando e se desenrolando a partir desse pequeno ato que foi esse cheque falso que essa pessoa deu. E aí, a gente tem uma volta toda e depois esses personagens se reencontram. É maravilhoso. Eu li, assim, em duas vezes que eu sentei, eu li esse livro, porque esse livro é realmente demais. E o terceiro livro que eu quero indicar, não estou com ele aqui, porque ficou na mudança, daqui a pouco estarei com ele de novo, que é Felicidade Conjugal, também do Tolstói. Foi, se não me engano, foi o segundo livro que eu li dele e é um livro muito lindo, que conta a história de uma menina que ela perde o pai e ela tem um padrinho. É como se fosse... É um homem mais velho, que era muito amigo do pai, é um homem de posses, assim, que era muito amigo do pai e ele vem pra ajudá-la, né, depois que o pai morre, enfim. E ela acaba se apaixonando por esse homem. Eles desenvolvem uma relação, eles ficam juntos, eles se casam. E o livro é sobre essa relação conjugal dos dois. É ela, como menina, se tornando uma mulher, mudando seus objetivos, mudando o seu tato, o seu jeito de lidar com a vida. Ela passa por vários percalços e como vai se amadurecendo a relação dos dois. Então, assim, é um livro muito, muito bonito sobre a relação conjugal, sobre todos os caminhos que a relação conjugal passa até estar num patamar de amadurecimento. Então, é muito, muito bonito, eu indico muito. E esses foram os três livros que eu indiquei, dois de Tolstói e um de Dostoievski, para você começar a ler literatura russa. Agora, me conta aqui nos comentários qual seria um que você indicaria para quem quer começar a ler livros russos. Para quem quer começar, só comece. Não tenha medo, é muito legal, as histórias são muito legais. Então, apenas leia. Deixa aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, 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 tchau.